...suas atividades e a NASA lança a primeira versão do seu cluster de humanos com os livros. 1995. No primeiro movimento do céu, o Brasil entra oficialmente na comunidade de livros. É fundada a Colectiva, a primeira distribuição de livros brasileira. 1996. 1996. É fundado o projeto KDE, que tem como objetivo criar um desktop amigável para o Linux, com uma série de aplicativos integrados neste ambiente. 1997. Linux TurboVault começa a trabalhar na Transmeta, no Vale do Silício, onde está até hoje. É criado um projeto de novo, mais uma opção de desktop para o Linux. 1998. 1998. A Netscape abre quase o fonte de seu browser. O mercado corporativo reconhece definitivamente o Linux através de matéria de capas com Linux TurboVault, na revista PORS. 1999. A publicação dos primeiros computadores da Dell Computers com o Linux pré-instalado, marcou o ano de 1999. que vê também o surgimento do Samba 2.0, que é um serviço que entrega o Linux na rede Nois ou Só, permitindo o compartilhamento de recursos de autenticação de usuários. Ano 12.0. Ano 12.0. Ano 12.0. A coletiva recebe investimento da Latifé em Adminianupe. Ano 14.0. Ano 12.0. 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 Por tudo isso, Linux é o sistema operacional que mais cresce no mundo, tendo hoje mais de 100 mil desenvolvedores, atendendo uma demanda de 18 milhões de usuários. Tamanha polarização em desenvolvimento eliminou etapas rapidamente. Hoje, o Linux roda em mais de 100 plataformas, considerando os sistemas embarcados, relógios de curso, aparelhos celulares, handhelds, micros e até mainframes, para os mais variados clientes. Os maiores estúdios de animação, como Pixar Studios, LucasArts e DreamWorks, utilizam o Linux no desenvolvimento de filmes, como o Titanic, o Senhor dos Améis, o Vida de Insetos e o Shrek, entre outros. Por ser um sistema altamente estável e confiável, a Bolsa de Valores de Nova York, a Dow Jones, escolheu o Linux como sistema operacional dos seus computadores. Na internet, encontramos um dos mais significativos números. Segundo a Netcraft, mais de 48% dos servidores web rodam em Linux. Logranças No lineado do século XXI, aproveitá-las e obter ganhos de produtividade em escala, dinamizando resultados e processos, requer rapidez e altíssimo senso de oportunidade. Beleza. É interessante então ver nesse vídeo que nós observamos, que liga que na verdade não é utilizada apenas por essa parte dos sistemas operacionais. Ali para falar de que existem mais de 100 plataformas, é exatamente isso que nós observamos. Esse conceito de software livre, isso é muito divulgado e muito utilizado. Então nós temos, por exemplo, programas para navegar a internet, como o Telefax e o Opera, que muita gente vai conhecer. Nós temos programas próprios para edição de imagens, como o Limp, que é uma ótima alternativa ao Photoshop. Nós temos, por exemplo, o Android, que é utilizado em celulares e é um dos mais utilizados, extremamente conhecidos. Bem, eu gostaria de mostrar então para vocês como que é o mesmo o Photoshop. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem receio de começar a usar, justamente pelo medo, por achar que é difícil. Eu gostaria de dar uma breve introdução a uma distribuição de meninos, justamente para desmistificar isso. Beleza, então. Esse é o meu desktop. Aqui eu uso a distribuição Ubuntu. Essa aqui é a versão 11.10, se não me engano. Acho que essa semana saiu a versão nova da Edson, a 12.04. E ela já está liberada na internet para quem tiver interesse em baixar e fazer a instalação. Como vocês podem observar, o layout do Ubuntu é uma coisa extremamente simples. A gente observa que não tem nada de letras verdes, não tem nada muito assustador. Uma coisa que eu gosto muito no Ubuntu é a própria documentação que ele tem. Quando a gente vem aqui em Ajuda, por exemplo, ele mesmo já traz muitas dicas de como é a utilização do Ubuntu, como que você pode fazer personalizações no Ubuntu e assim por diante. A maioria das pessoas, quando senta num computador, a primeira coisa que faz é alterar o plano de fundo, né? Isso aqui também é extremamente fácil. Porque eu só vim com o botão direito, alterar o plano de fundo, por exemplo. E o que serve é que não foge do padrão para os outros sistemas operacionais. Ele é extremamente intuitivo. Então, qualquer pessoa conseguiria utilizar normalmente. Como ele também é muito prático, rapidamente a gente consegue vir daqui também em todas as configurações do sistema. Então, consegue mudar a parte de aparência, configurar teclado, monitor e assim por diante. Esse ambiente aqui é chamado de Unity. Na verdade, ele é só o nome de como que é essa interface gráfica. Há várias e várias outras interfaces gráficas disponíveis e cada um pode se utilizar em qualquer distribuição que achar mais interessante. Aqui do lado, fica prático para acessar qualquer tipo de programa. O menu fica aqui em cima. O menu é todo dividido em grupos. Eu tenho, por exemplo, aqui os aplicativos de mídia em que mostra todos os meus programas relacionados com essa parte de mídia. Como editores de vídeo, reproduções e assim por diante. Aqui do lado, eu tenho todas as categorias necessárias. Como, por exemplo, não sou uma grande jogadora, mas eu tenho aqui a parte de jogos. Por exemplo, a parte de escritório, onde tem as planilhas, editores de texto e assim por diante. Certo? Uma outra coisa que realmente assusta muito quando o usuário vai comentar os alunos é a questão da instalação de programas. Na instalação de programas, nós temos aqui do lado a central de programas do Ubuntu. O que é isso? É um repositório onde tem vários e vários programas e dicas para que a gente possa fazer a instalação de forma muito fácil. Quando a gente vai instalar um programa em outro sistema operacional, o que a gente vai fazer? A gente tem que entrar na internet, escolher lá, ver que tipo de programa. Aí você vai ter várias recomendações. Aí você vai fazer o download. Você tem que observar se o arquivo não está acipado. Tem que saber descompensar todo esse longo e longo processo. Depois você vai clicar, vai falar next, next, next. Depois faz a instalação. Aqui no caso do Ubuntu em especial, torna uma coisa muito prática. Porque, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer a instalação de algum programa educativo. Eu tenho aqui o link para os programas educativos. Só clicando nele, já aparecem dezenas e dezenas de opções de programas educativos. Para fazer a instalação, é só escolher qualquer um deles e clicar em instalar. Estando conectado na internet, rapidamente, e ele mesmo, vai fazer toda a instalação e a devida configuração. E tem várias e várias dicas. Ele sempre aparece aqui em cima, quando está conectado na internet, dicas de programas que estão sendo mais usadas e assim por diante. Uma outra coisa que eu costumo assustar muito também é a questão do terminal. O terminal, ele existe sim, mas o objetivo dele é justamente deixar o sistema mais prático para quem tem interesse. Não é um negócio obrigatório e a maior parte das configurações, todo mundo consegue fazer direto pela interface gráfica. Tem vários e vários comandos, eles estão disponibilizados na internet e nas comunidades. Sempre tem muito interesse e, principalmente, em explicar, auxiliar quem está querendo também utilizar isso. Tem algumas coisas engraçadas, por exemplo, que a gente fica se divertindo com o terminal, mas aí vai do gosto de qualquer mundo. Ok? Bem, como nós podemos observar, a interface, a utilização de uma distribuição é extremamente simples. Nós temos que ela é super intuitiva e eu tenho certeza que a maioria, como estudante, teria total possibilidade. Eu espero que instale o teste daqui a pouco bom de lá, que o mundo vai lá fazer a instalação ou então tirar qualquer dúvida. Certo? Bem, eu gostaria de apresentar exatamente isso. Fazer a apresentação de como que é um sistema operacional, dar um embasamento para o restante do evento, porque ao longo do evento nós vamos ter colégios sobre SUS, sobre outras plataformas, que é interessante ter todo esse conhecimento. Alguma dúvida? Beleza, então. Estou um pouquinho adiantado para as próximas palestras, mas aí ficamos nos contatos. As palestras também vão ser disponibilizadas no site da comunidade do Nascida e a Cuba. Eu espero que tenha sido de proveito. E, novamente, muito obrigada por... Ah, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Fabiano, sou professor da EPEC, muito bom. Gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre os sistemas de desenvolvimento para os sistemas operacionais lindos. Certo. Bem, no desenvolvimento para os sistemas operacionais lindos, nós temos várias e várias vantagens. Tem também a vantagem de ter, por exemplo, outro linguagem, um clipe. No meu caso, especificamente, como eu trabalho com sistemas LTE, eu trabalho com o sistema proprietário. Até porque a gente não pode ficar tendo aquela coisa de religião, né? Nós, como profissionais, precisamos ficar atentos ao mercado de trabalho. Mas, na parte de IRP especial, nós também temos vários e vários sistemas que são livres. Eles estão gratuitos na internet para quem tiver interesse. Na parte de desenvolvimento, por exemplo, nós como estudantes em linguagens como Java, Python, PHP, nós temos vários e vários interfaces que facilitam muito esse desenvolvimento. Aqui, por exemplo, olha, na parte de desenvolvimento, eu gosto muito de programar em Java. Então, nós temos programas específicos para poder também fazer o desenvolvimento. E, como todo mundo sabe, eu jogo muito de plataforma para poder fazer para qualquer sistema, né?